Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma noite abençoada para todos nós, acabei de chegar em casa da missão lá de Sergipe, e como nós não tivemos como transmitir a mensagem que Nossa Senhora deu no dia de hoje, eu estou entrando aqui ao vivo para atender ao pedido de tantos amigos, de irmãos, aos amigos lá também de Sergipe, ao grupo Os Filhos da Rainha, que estavam na expectativa. Falei, deixa eu entrar aqui ao vivo porque eu aproveito e leio a mensagem de hoje para as pessoas, e aí a gente vai dormir daqui a pouco, né? Então foi uma viagem cansativa, cheguei agora, nem banho tomei ainda na verdade, né? Quis logo fazer aqui para depois arrumar tudo de vez. Mas Deus abençoe a sua noite, que Nossa Senhora nos conceda toda a graça e toda a paz. Eu estou aqui com a mensagem original na mão, Eu vou ler para você, se você puder compartilha esse vídeo para as pessoas que estão na sua página no Facebook também. Obrigado aos irmãos lá de Sergipe, uma comunidade bem simples, pessoal tudo simples, mas de grande fé em Nossa Senhora. Nós falamos, mais ou menos duas horas, depois rezamos o texto, e Nossa Senhora apareceu. Eu gostaria muito que Nossa Senhora não aparecesse mais em lugar nenhum, sabe? Porque a gente não merece nada disso, mas se ela, com coração misericordioso, cheia de amor por nós, quis dar a sua bênção para aquele povo, quem sou eu para dizer ao contrário. Vamos lá, 29 de julho de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, o sofrimento virá para vós, mas o Senhor enxugará vossas lágrimas. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa confiança no Senhor. Ele vos ama e está sempre perto de vós. Confiai nele, que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Caminhais para um futuro doloroso e os meus pobres filhos irão chorar e lamentar. A verdadeira doutrina será desprezada e muitos caminharão como cegos a guiar outros cegos. Haverá grande confusão na casa de Deus. Sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Não temais. Permanecei firmes no caminho que vos apontei e tereis o céu como recompensa. Avante! Eu estarei sempre convosco. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Buscai Jesus por meio de sua palavra e na Eucaristia. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Pois é, irmãos, foi esta a mensagem de hoje, transmitida pela Virgem Santíssima. E ela começou falando, o sofrimento virá para vós, mas o Senhor enxugará vossas lágrimas. Aqui Nossa Senhora fala de sofrimento espiritual, de algo grave relacionado à igreja. Aqui, toda a mensagem apontando para as coisas que vão acontecer dentro da nossa igreja católica. Toda a confusão, toda a divisão que vai provocar este sofrimento para os fiéis. Nós precisamos de uma igreja que seja verdadeiramente de Cristo, não uma igreja, como disse esta semana o cardeal Miller, parece, lá no Vaticano. Nós não precisamos de uma igreja light. Estamos de uma igreja que o povo possa verdadeiramente testemunhar Jesus, que os pastores não falem para agradar a massa, a mídia, sobretudo, mas que leve a doutrina. E Nossa Senhora tem 30 anos, 30 anos, batendo nessa tecla. Às vezes as pessoas perguntam, por que tem mensagem de Nossa Senhora que ela repete os mesmos pedidos? Porque nós ainda não obedecemos. No dia que nós formos obedientes, ela nem aparece mais. Nem precisa mais aparecer. Mas Nossa Senhora vai pedindo, vai suplicando, para que a gente possa ser tocado pela graça de Deus e ajudar a salvar almas. É preciso estar compromissado com a verdade de Jesus. É preciso estar compromissado com a verdade do Evangelho, com o verdadeiro magistério da igreja. Não basta dizer, ah, eu sou católico. Ser católico é fácil. É preciso ser católico de Jesus. Porque hoje existem aqueles que são católicos de Jesus e aqueles que não têm nenhum compromisso com Jesus, nem com a igreja. Deixa eu pedir aí ao pessoal da equipe do Apelos Urgentes, para partilhar esse vídeo logo aí na página, Apelos Urgentes, por favor. Então, que nós possamos estar compromissados com a verdade de Jesus, com o Evangelho. E assumir o nosso compromisso com Deus. Somos batizados. Peçamos a Jesus, pela intercessão de Maria, nessa noite, para que nos ajude a alcançar de Deus toda a graça e toda a bênção que nós precisamos. Que nós possamos verdadeiramente viver esta graça amorosa e misericordiosa que o Senhor quer nos oferecer. Mas que para isso nós precisamos abrir o coração, como Nossa Senhora nos pediu aqui na mensagem dela. Abrir o coração e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, que você e eu possamos ser homens e mulheres absolutamente de Deus. Ela disse, caminhais para um futuro doloroso. Os meus pobres filhos vão chorar e lamentar. Pedir para a gente confiar em Jesus, porque Ele é o nosso bem absoluto. Tudo nessa vida passa, meus irmãos. Mas a graça de Deus que você e eu recebemos com fé, esta é impregnada em nossa alma. Como a alma é imortal, aqueles que recebem a graça de Deus levarão esta graça em si eternamente. Por isso é importante abrir o coração para aceitar. os frutos da graça de Deus na nossa vida, quando acolhemos com fé e deixamos que isto se multiplique, isso se torna algo que nós iremos levar para a eternidade. A única coisa que a gente leva para a eternidade são essas graças que Deus vai nos dando e nós vamos recebendo, recebemos e que nós recebemos pela fé. Aquilo que nós recebemos pela fé, nós iremos levar para o céu. Aquilo que nós recebemos, a graça do batismo, a eucaristia, toda a força que emana da eucaristia que vai transformando nossa vida, vamos levar conosco. Não é o dinheiro, não é as coisas materiais, não. Se as pessoas pensam que as coisas materiais vão servir para alguma coisa, lá em si, serve não. Pode ajudar as coisas materiais aqui na terra, sendo bem usadas, pode lhe ajudar a alcançar o céu, porque você pode ter condição, fazer caridade, ajudar as pessoas pobres. Aí Deus vai vendo sua bondade e lhe dá recompensa. Mas tem gente que pensa que pode comprar o céu com dinheiro, e aí não pode. O céu já foi dado para nós de forma gratuita. Só precisamos verdadeiramente abrir o coração e dizer, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Testemunhar Jesus, testemunhar os ensinamentos da igreja, a nossa fé católica. Estamos vivendo uma crise tão grande na igreja e os católicos não estão percebendo. Nosso Senhor não está brincando não, viu? Pegue aí você que está me assistindo agora, por favor. Volte aí a semana passada, fora essa que acabou agora, que eu estava lá na Itália. Pegue as três mensagens que Nossa Senhora deu lá na Itália. A senhora falou coisas graves, essas pessoas não levam a sério. E claro que ninguém é obrigado a acreditar você. Estas quase setenta e poucas pessoas que estão agora aí me acompanhando, você não é obrigado a acreditar que Nossa Senhora aparece não, viu? Mas acompanha as mensagens e fica de olho nos acontecimentos, simples de entender. Se o que Nossa Senhora fala não é verdade, ou seja, se a aparição de Anguera não é verdade, é uma coisa da cabeça do Pedro, se é coisa do demônio, então o que está escrito não era para acontecer. Entende? Então, o que Nossa Senhora está profetizando é grave e parece que as pessoas estão dormindo e não conseguem acordar para essa realidade que estamos vivendo, dessa grande e dolorosa crise de fé. Quando eu volto ao passado, falando para aquele pessoal lá de Sergipe, há pouco, lá naquela roça, eles colocaram, arrumaram lá dois todos, né? Acho que alguém emprestou, doou, para o pessoal não ficar no sol, só quente, ao lado de uma casa simples, né? Onde fomos bem acolhidos por aquela família. E eu dizia para aquele povo lá, como as coisas mudaram, a gente nasceu na roça, tínhamos paz, tranquilidade, hoje se dorme com as portas tudo cheias de grado, parecendo que nós estamos no presídio, os bandidos ficam soltos e as pessoas de bem estão ficando presas para poder descansar. Que situação triste é essa? Mas por que isso acontece? Eu dizia lá, porque o problema começa na família, os pais não querem educar os filhos na fé, estão deixando que a televisão eduque os filhos, as novelas, esses programas terríveis que tem, então os desenhos animados, que também transmitem coisa do demônio para as crianças, e aí as crianças vão crescendo, sem Deus, sem espiritualidade, aí se tornam adultos e viram essa bagunça que o mundo está hoje. Se é no setor político, corrupção. Se é no setor religioso, corrupção moral, corrupção espiritual, uma confusão dos demônios que intrudem na casa de Deus. Mas por quê? Porque faltou formação. Então, os catequistas nas paróquias, hoje eu estava pensando, sabe uma coisa? Foi até meu irmão que foi dirigindo para mim, graças a Deus meu irmão foi dirigindo, porque eu ando tão cansado que para andar 400 quilômetros indo, 400 voltando, 800 quilômetros. É isso, mais ou menos. 800 quilômetros nós rodamos para poder fazer a nossa catequese de hoje. Fui por amor, sem querer nada em troca, sem cobrar nada de ninguém. Entende mesmo? Estou falando aqui ao vivo para você. Então meu irmão foi dirigindo, aí estava conversando, eu, meu irmão, um amigo que foi, e a gente falando de catequese, ele disseram, meu irmão, isso é uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Você sabia que nós temos muitas congregações religiosas, muitas freiras, muitas religiosas, essas freiras poderiam, todas elas, não é só uma, nem duas, uma congregação, não, todas elas partir para as paróquias para fazer catequese, dar catequese às crianças. Porque muitos catequistas hoje não estão sendo bem preparados, né? Quer dizer, se os catequistas não estão sendo, não estão preparados, não foram preparados, porque deveria ter um curso para os catequistas, uma formação para eles, porque ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Então, os catequistas precisariam ser melhor preparados. Todos os catequistas, as paróquias deveriam dar material, suprir material, sobretudo o catecismo, a Bíblia Sagrada, ensinar o que está no catecismo para as crianças. Como no passado. Como no passado, a gente ia para a catequese, e o catequista estava lá com o catecismo na mão, ensinava aquilo que estava no catecismo. Agora, é batendo papo, é conversando, é fazendo brincadeira com as crianças, reza um Pai Nosso Ave Maria, um credo quando reza, e depois as crianças vão embora. Então é preciso pegar os dez mandamentos, um por um ensinar, explicar o que significa, todos os sacramentos, né? Tudo aquilo que está no catecismo precisa ser colocado na vida das crianças. Porque essas crianças serão no futuro, talvez um sacerdote, talvez um bispo, um cardeal, quem sabe até um papa. Então, se elas crescem sendo apenas católicas e aprendeu superficialmente, então vão crescer nessa superficialidade. Em muitos seminários, pelo mundo afora, já não se ensina mais a doutrina verdadeira da igreja, se ensina muitas babuzeiras, é o que a gente vê por aí. E a prova está nos escritos de muitos padres, bispos e cardeais, que escrevem quando a gente lê, se assusta. Aí a gente vai parar para ouvir, aparece um doido lá no altar, dizendo, não, o demônio não existe, não, fomos nós que inventamos o demônio. O inferno existe, fomos nós que inventamos o inferno. Quer dizer, um padre diz um negócio desse, quer dizer, não tem formação. Quando a nossa igreja católica, há 50 anos atrás, se um padre abrisse a boca na igreja católica, fomos nós que inventamos o demônio, o povo rasgava a batina dele e expulsava ele da igreja em uma hora. O bispo botava para correr, saia fora, ele era expulso da igreja. Mas hoje falam, publicam livros, estão vendendo nas livrarias católicas, que nas livrarias católicas hoje, na grande, não são todas, mas nas grandes livrarias católicas, grandes e famosas, não vou nem citar o nome aqui, para não ser, não é complicar, mas em grandes livrarias católicas, famosíssimas pelo Brasil, você encontra livros de hereges, heréticos, livrarias católicas. Então, o que eu aconselho, é que você tenha em casa, a Bíblia Sagrada e o Catecismo. O resto, fica resto, viu? O que está no Catecismo ali, pode seguir. E aproveita e adquira logo o seu. Daqui a um dia, começa a fazer mudança, e aí vira uma bagunça mais do que já está, e aí o povo vai se perdendo cada vez maior. Então, lembre, Nossa Senhora diz, a casa de Deus, não é como empresa, onde os donos se reúnem, para ser uma só. Então, não pensa que esse desejo de muitos que estão dentro da igreja, querendo fazer uma fusão, igreja católica, eu até citava o nome de um refrigerante, lá do Maranhão, vou aqui citar, fazer propaganda, lá no Maranhão, no estado do Maranhão, tem um refrigerante, um Guaraná famoso, que o povo do Maranhão toma mais esse refrigerante, do que a famosa escurinha, que o povo bebe que só. Pois, esse refrigerante famoso no mundo inteiro, foi lá no Maranhão e comprou esse outro refrigerante, fez uma fusão. Aí você chega lá no Maranhão hoje, São Luís, o Maranhão todo, você vai tomar, não fala o nome, Guaraná Jesus. Quem é que não foi no Maranhão, não já viu o Guaraná Jesus lá sendo servido nas mesas? Todo mundo toma Guaraná Jesus. Entende? Guaraná Jesus. Após a Coca-Cola, eu chego lá, compro o Guaraná Jesus, produto da Coca-Cola. Então, duas empresas, ó, a casa de Deus não são como empresas, que se unem para ser uma só. Entende? A casa de Deus é a casa de Deus. A igreja católica é a casa de Deus, é de Jesus. As seitas que estão ali nas esquinas, na minha e na tua, não tem nada a ver com Jesus não. Foi algum maluco que criou ali. Entende? Essas seitas que nós temos no Brasil, tantas seitas que nós temos no Brasil, não foi Jesus que inspirou, não foi o Espírito Santo, não. Foi o demônio mesmo que jogou essas pessoas na lama para que eles enganassem os católicos. É impressionante. Como eu disse aqui numa catequese, parece que foi ontem, a gente vê esses pseudos pastores fazendo campanha preciso de 200 mil pessoas doando mil reais. Que coisa. Eu fico besta com um negócio desse. Eu fico de boca e aberta com uma coisa dessa. Acordem, meu povo. Vamos acordar. Ou nós assumimos o compromisso com Jesus ou então iremos para o inferno. Não basta ser católico. É preciso estar compromissado com Jesus. Que o Senhor abençoe a sua noite. Padre Gabriel, Vila Verde, sua bênção. O Senhor está chegando, eu estou saindo, viu? Já cansei o povo aqui de falar. Mas eu agradeço a vocês que estão entrando agora. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora nos proteja. Augusta está dizendo, Pedro Verde, por que você não vem para Santa Catarina, da catequese? Aqui o padre reza a missa e entra de moto na igreja. E é. Mas é assim. Lá na Itália também o bispo entrou de bicicleta na igreja. As campanhas não sei o que da natureza. É cada maluco que a gente tem na nossa igreja católica, viu? É coisa séria que o negócio está acontecendo. Mas, se vocês, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil quiser organizar o encontro, eu vou lá fazer a catequese. A única coisa que eu peço é que se consigo um lugar que seja digno, um lugar faça a divulgação para o máximo de pessoas que eu comparecer, me arrume um meio de chegar lá. Se é um lugar como o Sergipe aqui perto, um lugar até 500 quilômetros, ou até 800 quilômetros, mil quilômetros, pode ter de carro, né? Eu não cobro nada, a única coisa que eu peço é que as pessoas dêem o combustível quando elas podem, quando não pode, a Associação Nacional de Anguera põe combustível num carro e a gente vai, né? Mas como a Associação está andando no vermelho ultimamente, os sócios não têm contribuído, a gente tem passado por dificuldade até para evangelizar. Quando é longe, eu peço às pessoas que me mandem a passagem de avião de ir de volta, dormir eu durmo no chão mesmo. Eu nasci na roça, dormia na esteira no chão antigamente. Hoje a gente dorme numa cama boa e ainda está reclamando, né? Mas eu durmo em qualquer lugar, não tem negócio não. Quem está, Jesus não tinha um lugar para reclinar a cabeça. nós que estamos evangelizando não podemos exigir nada não, irmãos. A gente pede a Deus, Senhor, manda a Tua graça misericordiosa para que não falte o pão na nossa mesa. Mas, a gente não pode exigir nada, não pode cobrar. Eu não posso sair evangelizando cobrando cachê para evangelizar. Tem gente quando me vê voltando de uma viagem dessa que eu faço para a Itália, tem gente na minha terra, tem gente da igreja. Ah, Pedro Regis está com o bolso cheio de dinheiro, foi para a Europa, deve ter voltado cheio de euro. não, eu estou aqui falando não vivo. Eu fui, não trouxe dinheiro nenhum não. Eu fui, eu gastei, foi 500 reais no meu bolso. Pronto. Não vou atrás de dinheiro, eu vou atrás de salvar a alma para Jesus. No dia que as pessoas compreenderem isso, as coisas ficam fáceis. Se eu fizesse evangelização em busca de dinheiro, eu estaria milionário. Se eu fizesse com muitos pregadores da igreja que cobram absurdo para falar de Deus, eu estaria milionário. Porque eu não conheço nenhum pregador no Brasil que dê mais palestras do que Pedro Regis. Não conheço nenhum, nem padre, nem bisco, nem ninguém. Eu, até agora, se você conhecer, me apresente um cabaí que viaja mais do que eu, que dê mais palestras do que eu. Mas eu não como nada. Talvez, muitas não dão valor porque eu não como nada. mas eu prefiro ficar sem valor e não cobrar nada do que cair na boca do povo como alguém que está mercenário, querendo dinheiro. Chega disso. Eu sei que eu preciso, você que está me assistindo, também precisa. Quando você me vê pedindo aqui alguma coisa, como eu tenho pedido ontem aqui em Anguera, eu estava dizendo para as pessoas, eu preciso trocar a iluminação aqui, preciso isso, preciso aquilo, para ver se as pessoas podem ajudar. Mas, a festa do Nossa Senhora está chegando. Eu vou fazer uma festa para milhares de pessoas, eu preciso da ajuda dos que amam Nossa Senhora. Então, eu vou gravar um vídeo, vou mandar pelo WhatsApp, vou botar aí no Face, vou pedir, colocar a conta da associação, ajudem, porque precisa. Mas, fora isso, não quero sujar minha alma por causa do dinheiro, não é, irmão? O dinheiro, eu já vi, muitas pessoas se acabarem espiritualmente por causa do dinheiro. Eu não quero ser mais um, não. Eu quero ser aquele Pedro lá de 87, que nunca se interessou pelas coisas materiais. Claro que eu preciso com você, mas, eu quero servir a Deus com fidelidade para quando eu morrer, achar meu lugarzinho lá no céu. Porque se eu for infiel na minha missão e trair as pessoas, roubando as pessoas, enganando as pessoas, querendo dinheiro, não vou me salvar. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu não quero perder minha alma, quero que minha alma chegue para as mãos daquele que enviou para cá. Eu fui enviado por Deus, você também foi, porque a minha vida e a sua é dom de Deus. Deus se utilizou dos nossos pais para nos trazer a esse mundo. Então, o sopro da vida foi Deus que deu. Então, de Deus eu vim, de Deus eu volto. Então, você também. Então, nós somos de Deus e voltaremos para Deus com a graça dele. Amém? Um abraço, vamos dormir, meu povo, que já está tarde. E eu ainda vou tomar banho, ainda vou jantar, porque eu estou com fome, viu? Até amanhã, se Deus quiser, às oito horas da manhã eu vejo vocês. Um abraço. Até gostei de falar agora de noite, nunca mais tinha falado. engraçado, é engraçado que de noite o povo tem mais audiência de noite do que de manhã, viu? Se eu brincar, eu vou começar a fazer, é porque eu quero fazer catequese diária só até o dia 31 de dezembro, viu? Já falei, 2019 não farei mais, farei só uma vez na semana, né? Mas eu não quero mais fazer diária não, vou fazer só uma vez na semana. Ou, de repente, quando der na tela assim, aparecer de noite como eu estou aparecendo aqui agora, tá? Mas a diária, os vídeos estão aí, eu tenho mais, acho que eu devo ter mais de uns 700, 800 vídeos aí já no Facebook, com vários assuntos, é só você procurar, né? E você vai ver e assiste, e vai ter assunto bom para você saber. Mas vamos lá. Essa é a pretensão, mas Deus faz o que Ele quiser. Descanse bem, Deus abençoe, e até amanhã, com a graça de Deus.